Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark Survival Evolved no Xbox One. Onde vocês gostam mais de ver o tio Metralha jogando, de boa, tranquilamente, onde estamos aqui na nossa base. E hoje galera, o que eu queria estar trazendo para vocês é o seguinte, hoje precisamos de fibra, está difícil, está difícil conseguir fibra. Então nada mais nada menos do que pegar um urso para estar domando galera. Ô louco, seu Skol, quem está usando o gigante aí? Quem está matando o gigante aí? Hã, 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 quem está usando? Mas estamos juntos, estamos eu, Xavier. Dá um salve aí Xavier. Salve aí galera, e aí Metralha. Tamo junto, estamos com o Dan, cadê o Dan? Dá um salve aí Dan. Eu, eu. Ei, ei. Tamo aí galera, vamos lá dar um chego lá, tentar pegar esse urso. Só que o Xavier já fez o serviço difícil, que foi trazer ele para cá, né? E a gente também está colocando ele na parte de trás lá da nossa base, onde a parte da, como é que fala? Olha lá, a parte da pirâmide. Então a gente vai chegar aqui ó, vamos dar aquela subidinha marota aqui, vamos ver se a gente consegue pegar eles por cima. Está largando galera, o pessoal vai até perguntar, mas o servidor está largando tanto assim? Não é o servidor galera, é a base. A base cresceu, o bicho pega cara. O pessoal que está jogando está reclamando bastante de lag, mas não é por causa disso não. Olha lá o urso, lá embaixo galera, vamos ver se a gente consegue dar uma sapecada nele daqui mesmo. Eu vou subir ele também. Sem flecha não vai né mano. O urso não tem como prender ele com a bola não né? Oi? Acho que não hein, o tamanho do bicho. Prender o urso com a bola? Não sei. Acho que não. Tenta aí. Vou tentar, vou tentar. Vixe, não chega, vou ter que entrar lá dentro mesmo. Eu vou ter que ir na loucura. Ô Dan, só não pula ainda. Ô metralha, dá a volta ali ó. Dá para dar a volta aqui ó. Só ir andando. Aonde? Aqui ó, por onde eu estou aqui ó. É mesmo cara, olha eu marcando mano. Vamos lá, vamos dar a volta galera. O pessoal está mais perto que o Team Metal, o Team Metal também faz tanto tempo que não joga cara. Aqui eu estou jogando mais fazendo a defesa da base, fazendo uma coisa ou outra e tal. Ui, ui, caí de novo. Ô louco, desse jeito eu vou morrer. Cê é louco. Ô louco mano. Deixa eu pegar a comida aqui para refazer a comida aqui. Que é o louco mano, olha o louco. Tá parecendo o noob cara, começando a jogar. Tá parecendo aqueles caras que não sabem jogar. Ah, aqui mano, ah não. Nossa, acertei, acertei. Acertou o que? Pera aí, não começa não que eu quero estar junto aí. Não, acertei a pedra. A pedra não prende. Ah, a pedra não dá dano. Vamos comer aqui galera, deixa eu recuperar minha vida aqui um pouquinho. Isso, ô Dan, fica aí onde você está. Nossa, eu vou tirar daqui. Ele corre muito, ele é rápido? É, é. Corre, ele corre bastante. Ó galera, lembrando que se eu cair aqui eu morro hein. Ele está batendo na pirâmide não. Ô, se não é para eu bater na pirâmide. Ai, pulei e caí. Quebrou a pirâmide. Morri. Eu vou voltar lá, vou pegar o corpo lá. Espera aí galera, já vai voltar lá. Ele está quebrando a pirâmide. Ele quebrou a parte da pirâmide. Ele quebrou? Quebrou a de tete. Vamos apagar logo aí. Ah, de tete não tem problema. É de tete que ele quebrou? É, de tete, tá de boa. Eu vou entrar lá dentro lá, pera aí. Ele quebrou a parte, uma parte principal e cai tudo. Não, eu vou entrar lá, pera aí. Ainda vai resolver isso aí. Ele está entrando a pirâmide. Ah, não entrou não. Parece que ele entrou lá dentro. Galera, estou voltando aqui. Eu acabei morrendo, cara. Porque o tio Meta está no desespero, cara. Esses lags aqui ajudam. A hora que eu penso que estou em cima do Bermud, eu não estou. Estou em cima de outro lugar. Mas vamos lá. E agora eu vou entrar aqui na pirâmide. Olha quanto lag. Ou então ele, o dano dele é bem alto. É, eu já vi ele marcando um espino alto. Level alto. Porque senão dava pra gente pegar ele na pata do Quetzal e dois batia nele. É, dois atira nele. Foi rapidão. Olha, eu estou aqui, hein. Cuidado daí, metralho. Está do lado dele. Aqui está onde eu estou aqui, ó. Sobe na pirâmide aí, metralha. Aí você consegue acertar ele, porque eu vou atrair ele. Deixa eu subir aqui. Não consegue subir, cara. Dá uma olhada. Mentira. Não está conseguindo subir por causa do lag. Não sei se é lag, o que é. Olha. Vai cair. De novo. Nossa. Você caiu logo no espino. Você não vai conseguir pegar suas coisas, eu acho. Não mesmo. Olha, o lobo está lá, galera. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar colocar aqui a minha roupa. O lobo? O lobo não, o urso. Pode atirar nele aqui. Pode atirar nele, metralho. Vai, mete o sarrafo. Vai, vamos. Vai, lascou. Vamos lá. Vamos que eu vou pegar minhas coisas. Não dá. Aí, já atirei. Vamos aí, metralho. Que ele tem que vir pra cima de mim. Não, não tem problema não. Faz ele em cima de você. Ele está aí correndo, esse doido. Meu filho, fica parado. Nossa. Ele está com medo. O que ele está sentindo? Ele está meio com dor de barriga? O que é? Olha lá, caiu. Vai cair. O torpor é alto, hein? Tem muita já nele. Já estão com narcótico aí? O Dan aí está... Ih, ele dá dano na pedra, eu acho, hein? No berremute. Mas como que ele pode dar dano? Eu acho que não. É só gigante. É, não vai saber, né? Rolou que se ele der dano no... Vai cair, vai cair rapidão. Ih, acabou minha flash. Tira aí. Level o quê? Level 16, você falou? 28. 28? É. Eita, está sangrando, hein? Espera um pouco mesmo. É, tem que parar de bater nele. O outro passou do lado, vai morrer. Ah, chamou atenção. Não chama atenção, não. Caramba! Ainda bem que ele morreu, porque o lobo recupera a vida. O lobo estava quase falecendo. Que lobo, é um urso, velho. É, é urso. Tanto faz. Caiu, caiu, caiu. Caiu? Caiu. Vou pular lá, estou nem aí. Ah, porra, aí agora fodeu. Ai! Ah, poxa, eu pulei e soltava um mole. Tem que ver o torpor dele, qualquer coisa. Ô, Dan, traz narcótico aí ou você já está aí, ô, Xavier? Tem. Tem? Nossa, a vida dele está no fio, ó. Não pode mais bater nele de jeito nenhum. Esse bicho aí, meu. Ele é com o quê? Com frutinha ou com carne? Com carne. Só que... Espera a fome dele descer um pouco. Ô, metrara. Oi? Tenta pegar meus itens. Ele está do lado de um... De uns espinhos ali. Ali perto da parede da base. Nossa. Porque eu acho que não tem como pegar sem pegar os... Sem tirar os espinhos, eu acho. É o loot ali, né? É. E tem 76 narcóticos lá. Ai, 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 ai. O Xavier conseguiu pegar o loot dele? Ai, dá para arrastar o corpo. É, arrasta o corpo aí, pega aí. É o seguinte, galera. Conseguimos deitar o urso, né? Agora, agora é só esperar o tempo de paciência. E é o seguinte. Precisamos aí de... O pessoal fala aqui, boas as coisas. Mas eu acho que não vai dar não, cara. A gente vai dar um jeito ali. Qualquer coisa. Se tem umas praia ameaçada, eu vou tacar praia ameaçada nele. Ai, não precisa de quilo. É só para pegar a fibra mesmo, esse bicho. Oi? Vai ter que quebrar esse espinho aqui mesmo. Vocês conseguiram... Galera, a fome dele, ó. É 4.200. A vida dele é 800. No caso, a vida dele quase caiu. O dano dele está com 135%. É um dano bem bom. Para a gente estar usando ele, né? Para farmar, para farm, né? E galera, ele está aqui. A gente vai esperar ele levantar. A inconsciência dele vai demorar um pouco. A fome dele está caindo. Vou esperar a fome dele cair. Só que, enquanto isso, galera, eu vou falar para vocês o seguinte. Que a gente vai dar uma mexida na base. A base, ela está com a defesa da seguinte forma. Com planta e alguma centre espalhada, né? Espalhada por aí. E a gente vai terminar ali. Eu vou estar terminando de dar um jeito ali na parte da defesa ali. Para ficar mais fácil. Onde que é, Xavier? Que tal os itens dele? Está aí nos espinhos aí. Seguindo na frente do urso. Para a direita dele. Estou aqui neles. Estou indo para a casa aqui da base. Está no meio de uns espinhos aí. Aqui? Está aí atrás. Aqui, ó. Por aqui no cantinho que você vê, ó. Está atrás de onde? Aqui, ó. Tem mulher espinho aí que você vai ver. Aí? Esse espinho aqui, ó. Esse da minha frente aqui. Está aqui no cantinho. Ah, já vi. Consegui morrer. Nossa, velho. Dentro do gigante tem carne, viu? Ô, tem que... Eu vou formar carne com ele um pouco. Porque depois já aproveita e se pegar alguma prime já joga dentro do... Nossa. Gigante é alto, hein? Né? Alto é apelido, velho. Fiquei com o osso quebrado, velho. Também o cara pula de um berremute. Depois pula das costas de um gigante, que é o quê? O pessoal estava reclamando, galera, que é o seguinte. Muito lag, muito isso, muito aquilo. Esse lag é devido à quantidade da construção, à base, o tamanho da base, né? Então não adianta a gente chegar e falar assim, Ah, metralha, mas está dando lag por causa do server, é internet? Não. Isso daí realmente é o tamanho da base, entendeu? Então algumas coisas a gente fez, algumas mudanças, algumas coisas a gente resolveu. Só que, infelizmente, cara, precisa melhorar muito ainda em questão disso, né? É, optimizar o jogo e trazer uma situação melhor de jogo na hora que a gente estiver jogando aqui. Os sons foram acrescentados. Eu sei se você vira, o cara, a hora que está passando fome, sede, ele fica num barulho estranho, cara. E esse barulho, na minha opinião, ficou ridículo. Ficou um som meio esquisito. Mas, tudo tentando para melhorar o jogo. Então vamos lá, galera. Vou pegar o gigante para formar um pouquinho de carne, para ver se a gente consegue pegar mais carne para o urso, né? Para dar um pouco mais de estabilidade. E também estamos sem carne aqui, cara. Ah, não, tem carne para caramba aqui. Mas... Galera, voltei dando continuidade nas atividades aqui da tribo, cara. É o seguinte, estamos aqui com as nossas plantinhas, onde eu plantei algumas outras, né? Para estar dando um melhor desempenho na defesa da base, cara. Isso daí eu acho que defesa é tudo. Então, eu estou fazendo isso daí para quê? Para não ter problema de ninguém vir e fazer o que fizeram aí a última vez. Mas eu não estou nem esquentando a cabeça, cara, porque estamos com outros planos e tal. O Xavier, ele está ainda dando continuidade no urso, porque é o seguinte. O urso, ele acabou demorando um pouco e vai demorar mais. Eu acho que vai em torno de umas duas horas ou mais, não é não, Xavier? Sim, vai. Mais ou menos umas duas horas, né? É, por aí. Isso que a gente colocou a prime nele e tal, conseguimos algumas primes e não teve jeito, cara. Deixa eu colocar mais, deixa eu ver aqui, para colocar mais um sisteminha aqui de... Opa, aqui. Colocar um cachotinho aqui. Aí sim. Aí, galera, é o seguinte. Coloquei aqui, ó, para a gente estar fazendo mais um pouco de defesa da base, cara. O importante é deixar a base bem defendida. Lembrando que para gigantes isso aqui não serve para nada. Isso aí é a mesma coisa de dar soco e murro de ponta de faca. Mas para a player, essas coisas já ajudam bastante, né, cara? Então, a gente vai tentar fazer aqui com que as coisas funcionem da forma que tem que ser. Eu tive essa ideia aí, graças ao Hankook. O Hankook me deu o maior apoio nessa parte aí. Deixa eu ver essas plantinhas, como é que ela está. O ranger dela. Vocês não chegaram a mexer no ranger da plantinha, não, né? Vem, ô. Ô, Xavier. Acho que ele não está ouvindo, acho que ele caiu do grupo. Mas é o seguinte, galera, eles não mudaram, eu estou vendo aqui, acabei de ver agora. Eles não mudaram, então a gente tem que estar mudando aqui, né, cara? Senão vai ficar muito complicado. Caiu? O que aconteceu? Sai, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Colocar para dormir, não, né? Vamos mudar para o ride aqui. Pelo e mal. Algumas eu vou colocar como only player, né? Quer dizer, para o pessoal estar vendo como é que é. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Vamos ajeitando, cara. Não sei se vocês estão vendo. O Gama está no talo, galera. Não adianta eu falar assim. Não adianta eu falar assim. Ah, metralha, o Gama não está... Não, o Gama está no talo. Entendeu? Animais tamados. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que aqui está bom, cara. Eu vou dar continuidade... Ah, é. Amanheceu. Amanheceu. Vou dar continuidade aqui. Vou colocar mais um pilarzinho aqui. Vou colocar mais um aqui. Vou colocar mais um aqui, ó. Já era, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa, volta, volta, volta. Aê, metralha. Aí sim, hein? Galera, é o seguinte. Aqui o bagulho vai ser meio complicado, cara. Tentar fazer alguma coisa aqui, mas a gente vai tentar. Vamos colocando aqui, ó. Colocar três fertilizantes. Colocar a plantinha. Já deixar aí, ó. Já está semeado. Já está no esquema. A hora que tiver tudo molhadinho aí, aí já era, cara. Aí é só esperar florescer. Aqui algumas plantinhas, ela vai ajudar o quê? Na defesa da base. Se alguém chegar aqui próximo aqui e tentar fazer qualquer coisa que não seja, né, coisa amigável, o cara vai acabar se ferrando aqui. Deixa eu colocar o resto ali. Galera, voltei aqui. Coloquei o Xavier no grupo, porque ele tinha caído do grupo. Só que, como ele havia dito, é duas horas aí. E tal, para estar tomando o bicho. Então, infelizmente, aí, se eu for esperar e tal, vai dar muito tempo. Aqui eu tenho algumas coisinhas para estar fazendo. Outros lugares para estar explorando. Mas é o seguinte, galera. A gente vai estar trazendo mais vídeos de ar. Que o pessoal estava perguntando para mim. Metralha, você está recrutando? Estamos sim. Estamos recrutando pessoas que estejam afim de fazer a tribo crescer. Logicamente que a tribo já está grande. A tribo já está... Oi, não cai não, Metralha. Não cai não. A tribo já está daquele jeito que a gente precisa. Precisamos de pessoas que estejam afim de jogar, cara. Não aquelas pessoas que... Ah, mano, eu posso hoje, amanhã eu não posso. Eu posso daqui a pouco, mas daqui umas três horas eu não posso e tal. Então, é uma pessoa que possa jogar pelo menos umas duas horas por dia aí para ajudar a gente, cara. Para a gente não estar tendo dor de cabeça do jeito que está acontecendo. O Xavier, ele está me ajudando muito. O Dan, ele saiu. Ele estava no gameplay no início, mas ele acabou saindo. Mas, galera, não esqueça de deixar aquele likezinho maroto no vídeo, né? Para ajudar a gente na divulgação. E o principal, cara. Você chegou aqui nesse vídeo, está sendo inscrito agora, começou agora. Vem aí. Tem mais vídeos de ar, que tem mais vídeos do que você quiser aqui, cara. A gente vai estar colocando vídeos de ar, que vídeos de tudo quanto é tipo de gameplay que vocês quiserem. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa pontinha. Mudar para a raia. Beleza. As plantinhas estão crescendo para caramba aqui, o Xavier. Será que caiu de novo, o Xavier? Não, estou aqui, hein? Ah, tá. Por isso aí que tinha caído. As plantinhas estão rendendo aqui, cara. Deixa eu colocar aqui. É, tem que estar. Não, fi, aqui eu duvido agora. É, o que é a domesticação? É, olha aqui, já está quase na metade o negócio. Ah, então, galera, vai. Dá para domar. Umas duas horas, uma hora e meia. Tem um Dilo aqui, mexendo o saco aqui. Tem um Dilo mexendo o saco aqui. Deixa eu matar aí. Não, vou matar ele rapidão, cara. Vou matar com o Trike mesmo, cara. Matei, matei com o Trike aí, ó. É assim que funciona, cara. Trike é assassino. Deixa eu colocar aqui a plantinha aqui. Nossa, velho. Falar para você, é tanto lag que você acaba perdendo a noção de onde você está. De repente você aperta para sair, ele sai, já cai para o meio. Olha, ele trava onde não é para travar. Caraca, velho. Está difícil, hein. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Na player, está certo. Agora o resto está tudo certo, galera. Então, vocês podem ver que a defesa da base, a gente está trabalhando em cima da defesa da base. Não estamos tendo dor de cabeça por enquanto. Mas você sabe, né, galera, PVP é sempre PVP. Eu vou estar lá mostrando o urso para estar finalizando o vídeo. Lembrando que este vídeo vai estar na descrição o canal dos parceiros, canal do pessoal aí que joga junto com a gente, né, quem tem canal. E, galera, é o seguinte. Quer jogar com a gente? Estamos recrutando. Mas sem bagunça, com o compromisso aí de ajudar a tribo a crescer, galera. Quer jogar comigo? Não vou estar recusando ninguém. Desde que vocês... Olha, velho, que lag, mano. Nossa, agora entrou dentro da tartaruga. Coisa linda, cara. Eu vou lá mostrar lá o bicho. Deixa eu ver onde é que está o bicho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu entro aí. Vamos ver, cara, se eu consigo chegar aí. Tanto lag que está dando. É muito lag, cara. Deixa eu tentar chegar ali, galera. A estamina do bicho aqui caiu, mano. Eu vou descer, eu vou a pé, mano. Eu já volto aqui. Porque não... Chamar o bicho que fica mais fácil. Cola aqui atrás, mano. Vem, cola aqui. Não quer em que você está aí com a Dora Aventureira? Vem, Xavier. Estou, estou com a Dora aqui, ó. É, né? Só que essa daqui não fica em cima do mar e pergunta cadê o mar. Caramba. Caramba. Mano, não abre a porta, velho. É, olha que bug. Eu vi você meia hora ali tentando abrir. Nossa, lagou horrores agora. O pessoal estava falando para mim assim. Ah, metralha, está lagando. Ah, está lagando essa bagaceira. Deixa eu entrar aqui dentro, galera. Para ter um pouco mais de proteção. Se vier alguém aqui, logicamente que não vai adiantar muita coisa. E ainda eu pego uma pedra. Olha lá, galera. Vai demorar um pouco para estar domando o bicho aqui. Não tem como. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. E não se esqueçam de acompanhar a fanpage do Tio Metralha, galera. Tamo junto. Valeu, Metralha Gamer, com mais um vídeo para vocês. Se despede aí, Xavier.